Se sonhou com águas termais, teve uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte, eu sonhei que estava em um jardim e em um muro jorrava água e ela estava quente como se fosse água termal. E era noite e estava chovendo. Pode me ajudar na interpretação gratidão. Bom, eu tenho aqui na descrição deste vídeo um link que leva você para uma página no Blogspot, onde eu tenho todas as minhas playlists disponibilizadas para você em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa e agiliza a interpretação, a busca pelos sonhos que você quer interpretar. Dê uma olhada, porque eu tenho certeza vem a somar muito positivamente aí, na busca por informações imprescindíveis advindas das mensagens da noite. Bom, ela sonhou que estava num jardim e tinha um muro, e que desse muro saía água termal. Também estava chovendo e era de noite. A chuva representa crítica, opinião alheia sobre a vida dela. Se a chuva era pesada, uma crítica pesada. Se a chuva era leve, é uma crítica leve. E se era só uma garoa, então praticamente não muda em nada aquilo que estão pensando ou falando acerca da sua pessoa. Era de noite porque a sonhadora não tem 360 graus de visão acerca da opinião alheia sobre algo na vida dela. Tem algum problema ali que está sendo discutido, está sendo falado, Mas a sonhadora não está inteirada completamente dos detalhes. Ela pode ser o centro da atenção, mas nem mesmo tem os detalhes do motivo pelo qual venha a ser o centro das atenções. Mas ela estava no lado, no lado que tinha um jardim e que também tinha um muro. E do muro vinha água termal. E se desse muro vinha água termal, então vinha conforto e cura. Então, esse sonho em suma está querendo dizer que é para você ficar na sua. Não dê ouvidos aos comentários alheios, a fofocas. Não se estresse com terceiros. Porque você, como você está ali, você está bem protegida. Porque você, do lado que você está, tem as águas termais que são cura. E tem o jardim que é beleza, que é conforto. Então, na verdade, você tem que tomar cuidado para não se deixar abater por terceiros mal intencionados. Não ligue para comentários, não ligue para fofocas. Simplesmente siga o seu caminho de acordo com a sua consciência. Porque a sua consciência, os seus sentimentos e as suas emoções, elas estão transitando normalmente dentro do seu astral. E, sendo assim, é claro que os seus raciocínios também estão sendo assertivos. É por isso que daquele muro vinha água termal. Por quê? Porque aquele muro é vital. Aquela separação que você está mantendo entre você e terceiros está sendo saudável para você. Então, você está se distanciando de gente. E isso está fazendo um bem muito grande para você. Está trazendo conforto, cura. É isso que representa o seu sonho. Eu tenho uma playlist que eu vou deixar aqui no card deste vídeo. É sonhos com água. Dê uma olhada porque pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Então, como figurou água da chuva, água do muro. Esse sonho está falando muito do controle de sentimentos e emoções. Você precisa manter o controle das suas emoções e dos seus sentimentos para manter-se protegida. Mantenha a alta vibração, mantenha a autoestima. E não fique respondendo as provocações de terceiros. Porque como o próprio sonho já está falando, o lado em que você está, você está bem. Então, não arrisque o seu conforto dando ouvidos a terceiros mal intencionados. É o que representa o seu sonho. Prezado internauta, deixe o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir. Porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou no meu canal, é porque você e vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. E aí E aí E aí E aí